Terceiro lugar pra mim, Red Dead Redemption 1. Uuuuh! Isso inclui a expansão. Nem precisa da expansão. Undead Nightmares. Não, é boa também pra galera, mas eu... Muito boa. Cara, o Red Dead 1, eu lembro que eu fiz até um vídeo sobre isso, porque apesar de quando eu comecei canal e tal, o Red Dead... Eu nem sei de que ano que é, mas... Que eu falei que pra mim o Red Dead 1 era o melhor jogo da geração do Playstation 3 e Xbox 360. Pra mim era o melhor. 2010, eu acho, né? Pra mim era o melhor jogo. E eu lembro que esse foi um dos poucos jogos... Um dos primeiros jogos. Pouco não. Um dos primeiros jogos. Que eu fiquei emocionalmente impactado de verdade com o que acontece no final. Sabe? Mas não tem como não ficar. Exato. A história é muito boa, muito forte. O momento que você percebe que o John já está construindo a morte dele pra salvar a família dele... Cara, eu só percebi no último segundo. E aí quando ele manda eles embora e vira pra porta, eu falei... Não, cara. Não é possível. E tipo, tudo veio vindo na minha cabeça. E bom chapéu. Sabe? Então assim, o Red Dead... Fora que... As mecânicas e tendências de gameplay que o Red Dead fez aqui... Pautou o mundo do mundo aberto dali pra frente. Foi, foi mesmo. E muito GTA V. Muito aqui. Tem muito GTA V vendo o Red Dead 1. Era um gênero que estava totalmente abandonado, que foi o gênero Velho Oeste. O Red Dead Redemption fez questão de acabar com esse gênero. Porque se você lança um jogo desse, como é que você vai lançar outra coisa depois? Antes desse teve o Revolver, né? É, mas bem antigo e tal. Bem, bem datado e tal. Bem arcadezão e tal. Então o Red Dead 1 me impactou demais. Os personagens são incríveis. Era uma história que pra época não era muito comum ter essas histórias de videogame mais... Complexo. Não, esquece. Complexo. É, é. Caso sim, né? Não só é... Eu tô dizendo ser mais... É... Emotiva? Não, não é emotiva. É tipo assim... Profunda. Que pessimista. Pessimista. Tipo assim... Bad vibes. Bad vibes, sabe qual é? Não termina uma coisinha legal no final pra você ficar... Cara, a primeira coisa que começa, ele já é um fudido. O epílogo com o Jack Marston é incrível. Sim, ele se entrega lá pro Williamson matar ele logo no início, sabe qual é? Pra acabar logo com isso, porque ele tava sendo... Então assim, é uma história pesada. E mostra a brutalidade desse período da história. Totalmente. Cara, a história do Red Dead 2 e 1 daria uma boa série da HBO, hein? Daria, daria. Vocês já assistiram um filme do Tarantino chamado Os Oito Odiados? Sim. A bottom. É isso aí. É muito Red Dead. É muito Larry. Não, mas ele é muito legal, porque ele é inteiro naquela cabine, né? É. O filme inteiro. E é um sofrimento. Não, mas Odava, é excelente. Excelente. E ó, polêmica. A história do Red Dead 2 e 1, eu acho que é melhor pra mim, que as histórias dos GTAs. Ah, sim. Ah, sim. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Nenhum GTA. Acho que o GTA que tem mais foco em história, pra mim, acho que é o San Andreas. É, porque ele vai vingar, vai com a mãe dele. É o que tem mais uma história. Porque o GTA é muito mais pra aquele mundo e você curtir, né? Eu gosto bastante da história dos 5. A história dos 5 também é legal, tem escolhas. Mais perto dos antigos, né? Não. Mas esse jogo aí, ele tem realmente uns elementos dos 5. É incrível, é incrível. Eu lembro que tinha a polêmica... A polêmica não, o mistério dos cavalos. Você existiu, não? Aqueles cavalos de fogo. Não, não. Aí envolve Rockstar. É. Igual o pé grande do San Andreas. É, os alienígenas. Os alienígenas. Mas, cara, vocês têm nome? De quando é esse jogo aqui? 2010. 2010. Se você for pegar o quão complexo é essa história, como eles contam, a narrativa, cara, é tudo montado, sabe? Pra você realmente gostar desse personagem e sofrer com ele. Porque é muito maneiro... Primeiro que, assim, as conexões que ele forma durante o jogo é uma parada muito legal. Os personagens, assim como no 2, eles são muito importantes pra trama, que a gente sabe como é que vai terminar. E o mundo aberto desse jogo, claro, você não vai ter o nível do que é o 2, mas o mundo aberto desse jogo é o que você falou. Ele não só vai servir futuramente pro GTA V, como não tem nada igual na época. Não tem nada. Não tem nada. É um negócio assim que, cara, diga o que quiser, Rockstar pra fazer mundo aberto não tem igual. Não, não tem. Passado. É absurdo demais. Esse jogo é realmente boa. Eu lembro que eu li uma frase numa... A gente assinava revista na época, né? Na Ação Games. E na análise foi falado, tava exatamente assim. A Rockstar, Red Dead Redemption, mostra que a Rockstar faz o que bem quer com gerações de consoles. E é basicamente isso que você falou. Ela faz mundo aberto e vai todo mundo... Claro que tem outros exemplos, Breath of the Wild, claro que tem várias coisas fantásticas por aí, mas realmente a Rockstar sabe criar mundo aberto, cara. Sim. E o visual, esse jogo é bonito, cara. Bonito demais. Sabe? Muito demais. Esse jogo, ele é um jogo bem, bem... Ele é bonito. Se você jogar ele no Xbox Series X, a retrocompatibilidade coloca HDR e 4K. Eu psiquei o pra 4K. E ele fica lindo. Nunca teve o remaster, nunca teve a versão pra PC. Não, nunca teve. É uma pena isso, cara. É. É uma pena. É a versão pra PC que realmente... O 2 tem, né? Mas o 1 do GTA Trilogy não só queria. Pois é, não sei não também, né? Nossa, o 1 nunca chegou ao PC, cara. Nunca chegou ao PC. Bom, mas esse jogo tomasse um tapa, um remaster bem feito, é ficar uma insanidade, né? Não, esse jogo é incrível. Esse jogo realmente... E é histórico também, né? Histórico. Mas depois dos últimos exemplos da Rockstar fazendo remaster... Não, eu comentei da expansão, porque essa expansão lançou numa época que tinha muita coisa de zumbi. Porque lançou Left 4 Dead, e aí... E Call of Duty começou a ter também... É, em todo jogo tinha. Todo jogo. E aí quando teve no Red Dead, eu falei, não é possível que os caras vão meter zumbi até no Red Dead. Aí você joga, é muito boa a expansão. Muito boa a expansão. Undead Nightmare. Muito boa, cara. Boa. Então... Ótimo. Pois é. É isso, eles acertaram. Ótima menção. E aí...